Diretamente, restante Love Fuck É o WG Splod Funk, tá bom? Naquele bique de milionário, canovinha se apaixona Camona Lacoste que eu comprei na França Ela pegou cordu pra tirar foto no banheiro E borrotou da lupa com o seu batom vermelho Ela tá sorridente que hoje vai tocar minha Audi Vou tá perdido nela na neblina da Ferrari Vai encontrar duas novinhas na porta do baile Se alimentar mais cedo pra poder me dar mais tarde Tem umas que me trombando camarote infinito E o dinheiro não cabe, é melhor cartão sem limite Na saída da noite eu virei aço de TV Vai, faz a fila e cola, só quem vai fuder Tudo que ela quer, nós tem de abusar, tira a blusa Nas preliminares, my love me usa Martini Chondon na suíte, acusa Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema Sacanagem extrema Reconhecer os cara, vem bebê Alucinado pra mente, apto e sempre prever Então encolhe o celular, tapa na bunda delas De vestida em ser calcinha de Uber Sobe a favela, pergunto do meu cordão Se é euro e quantos quilos, pega com a palma da mão Viu que o bagulho é maciço e o pingente giratório Mais uma do cutim que vai entrar no repertório Nas costas fala bosta e eu sei que eu incomodo Vai reclamar com Deus porque eu tenho um propósito Vai reclamar com Deus Mais um papo reto Porque tá me trocando comigo Cor do reluzente brilhou sua retina Olhar de maldade ponteira felina Sei todos macete pra te conquistar Mas não vai sozinha que pra te calar Só não tem espaço pra quem percar Voando além difícil de encontrar Te tenho aqui na minha mão na hora que eu ligar Só não tem espaço pra quem percar Voando além difícil de encontrar Te tenho aqui na minha mão na hora que eu ligar Mano que loucura Ela na câmera já tão de cor e sunga Tá toda malanda pedindo tapa na bunda Pula na catraca ela tava dos truta Se é que cê me tem de truta E ela me liga E eu tô ligado, cê curte chamar umas amigas MD na água pra te invar pro modo anima Se elas querem beber, tomando 4T pras mina 4T pras mina, é Basta ter energia registrada nas carteiras Se não for com a cara vai querer uma beira E eu já perguntei se elas aguentam pau inteiro E eu já perguntei se elas aguentam pau Quem é voadinha do caralho Tudo começou lá na quebrada tomando um rabo de galho E do nada fiquei chapado Acordei com as loucas, falou da boi, o beat do corte pesado E o que eu peito pra quem tá cagando Já que nós brotamos nessa porra, avisa aí que quem tá hoje é os favelados Fogo de maluco no pedaço Brotamos pra atacar o chufio e hoje nós faz arregato Liga nós Bits do Cotinho quer brisa Liga nós, se elas quer chapar pode par Liga nós, norte sul leste ou oeste nas quebra de SP Vai, liga, liga nós Bits do Cotinho quer brisa Liga nós, se elas quer chapar pode par Liga nós, norte sul leste ou oeste nas quebra de SP Cê quer que o bico verde As lisa vira é que hoje é no macete As que tá pro crime e as que tá com sede Ló vai dar tapa na sua cara Vai te chamar de tarada Se quiser te amo, te amo, te juro, eu não sou desse Ló vai fazer subir balão Sacados na vão Puta vai no chão que eu vou gozar na boca Vai só comendo bucetão É que sou do bom O céu tá azul igual com meus coros É que hoje não vai no giro Vou te mostrar como o céu tá lindo Então embarca no esportivo, aproveita a viagem Sorrio, danço, suspiro, eu te apresento o vale Então hoje não vai no giro Vou te mostrar como o céu tá lindo Então embarca no esportivo, aproveita a viagem Sorrio, danço, suspiro, eu te apresento o vale Acende aquela dá, braba aquela já fica pelada Jogando pros crias cheia de tesão Sete do cotinho que te causa alucinação Então vem sem medo, eu sei Que é seu sonho, tá com os cara que te comem banca E na vivara gasta tudo final de semana Tá no pião de maloca, onde se cola, book e rosa lá vão ter Então vem que nós paga cachê Baby tá mó lua, ela vem de biquíni semi-nua Fez marquinha pra agradar os bandidos Vai sentar pros cria que fode seu vício Baby tá mó lua, ela vem de biquíni semi-nua Fez marquinha pra agradar os bandidos Revoada do coach e sei que é seu vício Ela diz que vai dar pro parceiro Fica a vontade que a festa é de maloqueiro Bit vem de monte e nunca tá sozinha Juntas amiguinha do trampo que gosta de salseiro Raca pra nós fica melhor Pede que é que fode sem dó Eu sempre cheiroso essa vez de dió Amo e tenta manter contato, gosta do jeito que eu como e que eu trato Pack de cone, só gold da Johnny Bandida, welcome Só tem malotinho de cem Salceirinho, caso neném Pack de cone, só gold da Johnny Bandida, welcome Pack de cone, só tem malotinho de cem Salceirinho, caso neném Ela se perde na vibe do beat Fazendo loucuras com a bunda Quando o atabaque bate ela desce Me olhando com cara de chuga Vai dançando da forma que a gente gosta Cabunda me mostra o tanto que é gostosa Poderosa, poderosa Poderosa Ela vai no quadra de, de, de Mexendo pra mim Mostra que nasceu pra isso E ela vai no quadra de, de, de No beat do Godin Mostra que nasceu pra isso Ela se perde na vibe do beat Fazendo loucuras com a bunda Quando o atabaque bate ela desce Me olhando com cara de chuga Vai dançando da forma que a gente gosta Cabunda me mostra o tanto que é gostosa Poderosa, poderosa Sete do menor prodígio Hoje o Coutinho faz o beat na hora Os milhão tá voando na rua É temporada de caça das notas Busca de lobo-guará Busca de galas-garopa também Faz essa nota de dar Sem humildade cê não é ninguém Ninguém vai poder me atrapalhar que hoje eu tô tranquilão Vou ver as bandidas jogar escutando meu som Soprando a fumaça pro ar escutar um tamborzão É mil motivos pra vencer e não tem outra opção Já vi pobre enriquecer e boy vender mansão Já vi louco consciente pilantraqueção A vida é louco e dessa brisa eu vou ficar loucão Ganhar mais experiência a cada ocasião Eu vou virar orgulho pra minha quebrada Cravar a bandeira do funk pelo mapa Trazer a melhoria pra dentro da minha casa Vou fazer o impossível parecer piada Eu vou virar orgulho pra minha quebrada Vou cravar a bandeira do meu funk no mapa Trazer a melhoria pra dentro da minha casa Eu vou fazer o impossível parecer piada oração ou ou